Os professores reivindicam o pagamento do piso nacional da educação vinculado ao plano de carreira Pela contraproposta, a prefeitura volta a conceder a gratificação de regência de classe porém, em 10% do salário básico, que mantém-se em R$ 1.187 Também aumentam-se os índices da progressão vertical variando de 5% a 35% entre ensino médio e mestrado O valor do auxílio alimentação foi mantido em R$ 140 para 40 horas e proporcional aos demais De acordo com o secretário de educação, a greve é injusta Até agora, quatro propostas já foram apresentadas Entendemos que a greve em Tubarão não tem cabimento porque nós, da administração, do governo de Tubarão já estamos praticando o que determina liminar de 2008 referente ao projeto de lei 11.738 que versa sobre o salário mínimo da educação A prefeitura confirmou que deve entrar na justiça para que os professores retornem às salas de aula Então nós vamos fazer o levantamento dos professores em greve dos professores que estão trabalhando e vamos descontar os dias dos professores que estão paralisados e vamos aguardar os desdobramentos que estão encaminhados na justiça do trabalho para que vai julgar a legalidade ou ilegalidade da greve e nós estaremos dando encaminhamentos jurídicos do governo para a Câmara de Vereadores encaminhando a nossa proposta de plano para que seja votada, para que seja encaminhada e vamos aí dar os desdobramentos legais juridicamente aos encaminhamentos do novo plano de carreira do Magistério do Município de Tubarão No início da noite, representantes do sindicato e professores voltaram a se reunir numa assembleia para avaliar a contraproposta da prefeitura A decisão da categoria foi em manter-se de braços cruzados independente da posição da prefeitura em dar um encaminhamento judicial à questão A gente não tem nem ideia do que eles estão imaginando porque nós estamos tudo de acordo com a lei Acredito que eles estão aguardando o posicionamento do TJ a respeito da ilegalidade Quanto a outras negociações judiciais eu não entendo o que vai acontecer mas vamos aguardar para ver o que eles estão querendo fazer Com certeza vai ser desconto da folha de pagamento e aí o servidor que vai estar fazendo a avaliação final disso tudo